Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui de novo gente com mais um vídeo E ó, já comecei aqui, mostrando pra vocês aqui Eu vou fazer uma banoff, gente, ó E já tem receitinha aqui no canal, tá? Mas eu vou deixar na descrição o que eu usei pra fazer essa base de biscoito aqui, tá? Eu usei um pacote e meio de bolacha de leite, né? Ou de maisena, você pode usar também E acho que eu coloquei umas 6 colheres de sopa aproximadamente de leite condensado E uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina, tá bom? E a minha eu não levo no forno, tá gente? Eu não vejo necessidade de levar ao forno Então eu só deixo assim mesmo Agora eu vou bater aqui o meu chantilly Pra misturar com o meu doce de leite E colocar as bananinhas aqui, arrumadinha aqui Deixa eu falar pra vocês que amanhã eu vou ter uma visita, né? Vai ser um recebendo em casa Porém, eu vou receber na parte da manhã Então eu vou fazer um almoço E à tarde eu vou fazer um cafezinho da tarde também, né gente? Então isso aqui vai ser a sobremesa do almoço, tá? Vou fazer uma banoffee Ainda vou pensar Que eu tô pensando, na verdade, o que eu vou fazer de almoço Vou mostrando pra vocês, né? Conforme eu for fazendo aqui as coisas, tá certo? Então é isso, ó Agora eu vou bater o chantilly E vou mostrando pra vocês aqui o que eu vou fazer, tá? Inclusive, vou deixar pra vocês aqui também Que eu fui na casa dessa minha amiga, né? A irmã Dani Eu fui almoçar na casa dela também já essa semana E eu gravei uns pedacinhos lá Do almoço e do café da tarde Que ela fez uma mesinha Aí eu vou deixar pra vocês aqui também No decorrer do vídeo aí No meio do vídeo eu deixo pra vocês aqui, tá bom? O dia que eu fui na casa dela também, tá? Eu vou fazer a sobremesa aqui E já volto aqui pra falar com vocês Olha só, gente Então, ó Já coloquei o doce de leite aqui num potinho E vou acrescentar aqui, ó É o chantilly que eu bati, tá? Aí aqui também é bem a gosto, tá? Se você quiser mais doce de leite Ou menos chantilly, né? Aí é a gosto de cada um Aí eu vou misturar aqui, ó Vai virar quase que um mousse aqui, né? De doce de leite Olha só, então aqui eu já misturei, ó Deu uma quantidade exatamente de 200ml de chantilly Eu coloquei, bati E uma latinha de doce de leite, tá? Aí deu essa quantidade aqui, ó Aí eu vou colocar tudo aqui agora Lembrando que depende também do tamanho aí Que vocês vão fazer a banoffee, né? Que pra mim essa quantidade aqui vai dar certinho, ó Agora eu vou colocar as bananas aqui em cima Eu cortei ela em fatias finas Oi! Depois de colocar o doce de leite A gente vem... Eu coloquei assim, ó Fatiei e vou arrumar assim aqui, ó Eu acho que é o jeito mais fácil Quando a gente corta pra comer Porque daí as bananas assim cortadas dessa forma Fica mais fácil, tá? Eu vou arrumar aqui e já volto pra mostrar pra vocês Olha só, gente Já arrumei aqui, ó Posicionei as bananinhas Vocês estão vendo umas mais amarelinhas assim? Porque tava mais madurinha, tá? Aí cada um vai colocar do jeito que quiser, tá? Aí eu bati o chantilly aqui, ó Eu posso pôr num bico de confeitar Pra deixar mais bonitinho, tá? Aqui no meu caso eu quero fazer uns picos só Com... Bater na colher mesmo, tá bom? E aí eu vou passar aqui E nesse chantilly, gente Eu coloquei um pouquinho de leite condensado E uma colher de sopa de leite em pó, tá? Pra dar mais um sabor E eu também não deixei ele Muito duro Porque senão quando ele for à geladeira Aí fica ruim, sabe? Fica muito duro o chantilly Eu só vou jogar aqui em cima, né? E vim depois com a colher Aqui eu tenho mais 200ml de chantilly, tá? Aí também tem gente que gosta de fazer merengue Merengue pra pôr em cima A Riela me chamando, gente Ela tá lá no quarto assistindo Maria e JP Olha, então é isso aqui, ó Aí cada um vai enfeitar do jeito que quiser E pode jogar canela em cima Eu não vou colocar canela Porque eu sei que uma das minhas visitas Não gosta de canela em pó, tá? Então eu vou ver se eu jogo um pouquinho de chocolate em pó Só pra ficar mais bonitinho Olha só, gente Aí, ó Eu só venho com a colher aqui, ó Com as costas da colher, tá vendo? O certo é uma peneira bem pequenininha Mas a dona Riela Ela pegou a minha peneirinha pequena que eu tenho E eu não sei onde que ela colocou Com certeza tá no meio dos brinquedos dela Das panelinhas dela, gente Ó, só isso aqui, tá bom? Prontinho Agora é geladeira No caso aqui a minha vai ficar na geladeira até amanhã, né? Mas aí se você for servir no dia Deixa pelo menos umas 4 horas na geladeira Pra ficar bem geladinha, né? Então é isso Primeira parte aqui Finalizada com o sucesso, né? A minha sobremesa O que que eu vou fazer? Eu vou montar uma mesa pro almoço Já com americanos É... Que eu possa deixar eles pra usar depois já pro... Pro café da tarde, né? Eu acho que vai ficar mais prático Eu já escolho uma louça que combine, né? Tanto do café quanto do almoço Que já combine com o americano que eu vou usar E aí, qualquer coisa eu só troco os guardanapos Porta, guardanapos Eu já deixo já separado certinho, né? Dois guardanapos Pro almoço e pro café da tarde Se usar, se precisar trocar, eu troco Então é isso Agora eu vou levar essa aqui na geladeira Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu de novo aqui, gente Com mais um vídeo E hoje eu tô aqui, ó Num cenário diferente, gente Olha só que cantinho mais fofo aqui, olha Estou aqui na casa da minha amiga Dani, gente Dani Sales, ela tem o Instagram Vou deixar pra vocês aqui lá seguir Ela faz muitos stories aqui, ó Nesses cantinhos aqui E eu vim almoçar, gente Pensa no cheiro que tá a comida aqui, gente Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Conforme for acontecendo as coisas E vou gravando pra vocês aqui Hoje um vídeo aí diferente Eu quase não saio de casa, vocês sabem, né? E hoje eu tive a honra aqui, ó O privilégio de ter sido convidada Para almoçar, gente Vou almoçar pra vocês aqui já, já Olha só, gente Olha a mesinha aqui, ó Ela preparou aqui Uma gracinha, olha E não, mas melhor do que a mesa bonita, gente Vocês não tem noção é do cheiro da comida Olha a salada Aqui tem uma batatinha Que delícia Olha só, gente Eu vou apresentar a irmã Dani pra vocês Olá, pessoal, tudo bem? Ó, diz ela que tem vergonha, gente Mas lá no Instagram Ela faz stories todos os dias Viu, irmã Dani? É, verdade Não sei se eu sou mais solta, gente Mas no YouTube, não sei Não, imagina Imagina O pessoal gosta de... E é um prazer receber ela na minha casa, gente A gente é amiga já faz uns 12 anos, né? Faz Bastante tempo Bastante tempo, gente Muita história pra contar Muito E hoje ela veio aqui almoçar comigo Eu estava morrendo de vontade de comer, gente Esse feijão aqui, ó Deixa eu mostrar Ai, a costela, é verdade Olha esse feijão com abóbora Eu estava até brincando com a irmã Dani Que sempre quando tinha ensaio das irmãs na igreja A irmã Dani ficava encarregada de levar o feijão Aí eu falei pra ela que eu ia no ensaio só pra comer o feijão Ai, que pecado Mas não é, tá, gente? É brincadeira Mas realmente O feijão é maravilhoso Olha só Essa vaca atolada Vocês não tem noção, não, do cheiro, não? A filha dela já chegou aqui pra almoçar E já está aqui falando que está O cheiro está matando Tá mesmo, gente? Tá maravilhoso Vou conseguir pôr aqui com uma mão E é isso, gente, ó Preparou aqui a mesinha A gente vai almoçar agora E depois mais tarde eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Olha só, gente Agora já passou o almoço Por aqui já está de tarde E a minha amiga acabou de fazer uma mesinha aqui Pra gente tomar café Olha só que linda Olha aí que mesinha bonitinha Tá vendo como não tem segredo, gente Fazer uma mesinha Olha que gracinha a mesa que ela fez aqui, ó Rapidinho Em dois lugares, ó Todo mundo aí sabe que eu sou apaixonada por mesa branca e preta, né? É a minha preferida da vida E olha que linda essa aqui Amei Eu estava até comentando com ela que eu não tenho nenhum crochê preto Eu nunca imaginei que fosse ficar tão bonito O crochê assim no preto Achei que ficou muito bonito Lindo, lindo Então é isso A gente vai tomar um cafezinho aqui agora E aí daqui a pouquinho eu já vou embora Então é isso Vamos tomar café aqui agora Bom dia, gente Outro dia por aqui Ontem, depois que eu fiz a Banoff Eu não consegui fazer mais nada Tive que editar vídeo Enfim, né? Correria E agora é bem cedo A Lila está dormindo E eu já comecei Eu já dei uma ajeitada aqui Na cozinha Agora eu estou colocando as coisas ali Que eu vou preparar o bolo, gente Estou mostrando vida real pra vocês aqui, hein? Aqui tem uma sacolinha Que eu estava espremendo as laranjas Que eu vou fazer um bolo de laranja Pra tarde tomar café, né? Aí aqui também já tem as raspinhas Enfim Por aqui está tudo organizadinho Vou mostrar pra vocês aqui também, ó Por aqui também já está tudo organizado Eu já estou separando aqui a roupa de mesa Que eu vou usar É rapidinho, monto Mas se você não tiver, assim, experiência Gente, não tiver prática Monta um dia antes, tá? Pra ficar sossegadinha Aqui já separei também os pratos que eu vou usar Aqui está um negócio que eu estava tirando pó E aí por aqui está um cheirinho, gente Que eu já borrifei aqui, sabe? Aquele cheirinho de emaciante com álcool Misturinha que a gente faz Olha só Tudo organizadinho Já arrumei também aqui o lavabo, ó Já deixei tudo organizadinho Muito importante quando a gente vai receber pessoas Que a gente deixe, assim, o ambiente todo arrumadinho, tá? Já deixei por aqui tudo organizadinho Já coloquei toalhinha limpa Está tudo cheiroso, gente Já joguei até água no quintal Vocês acreditam? Nossa, já estou cansada Ainda é bem cedo Acho que agora é umas oito e meia E eu já estou cansada Olha só O dia está lindo, 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 lindo hoje Maravilhoso Tomara que não chova Tem previsão de chuva Mas o sol está bem ardido Pode até ser que realmente chuva, viu? Olha Olha como é que está o dia Está lindo, gente Já está estendo de roupa Eu levantei bem cedo Aí, ó Para cá Aqui está o negócio da batedeira Que eu vou ter que bater o bolo lá fora Para a Ariela não acordar E aí por aqui está assim, ó Tudo organizadinho Graças a Deus Mostrar um pouquinho para vocês aqui também, ó Já tem tour da minha casa aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês aqui, ó Aqui essa sala Também já está tudo organizadinho Olha a sala onde a Ariela fica brincando E ali já está os brinquedinhos dela Tudo certinho, ó Já está tudo cheirosinho também Tudo arrumadinho Então agora eu vou começar a fazer o bolo aqui Que é para já começar também a fazer a comida Porque eu quero deixar tudo bem antecipado Ontem eu já deixei os filés de frango temperado Eu não sei se eu vou fazer só grelhado Ou se eu vou fazer a milanesa A parmediana, na verdade Não sei o que eu vou fazer ainda Mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho de purê de batata Com carne moída Um arrozinho com brócolis e cenoura Enfim, né? Suco de maracujá, não Suco de abacaxi E isso, agora eu vou mostrar para vocês aqui Que eu vou fazer o bolo Deixa eu posicionar a câmera aqui Olha só, gente Então eu já coloquei aqui, ó Quatro colheres de sopa De manteiga ou margarina, tá? Gente, vocês não sabem Eu ando procurando minhas coisas A Ariela pega minhas coisas para brincar, gente Eu vou procurar Eu vou procurar minhas coisas, tá? Nos brinquedos da Ariela Nas panelinhas dela Vocês acreditam? Ó, então eu vou fazer o que, ó Com essa manteiga aqui Eu vou acrescentar, ó Mais uma xícara E meia De açúcar E eu vou bater esse aqui Até virar um cremezinho, tá? Se você gostar de bolo mais docinho Você pode pôr mais um pouquinho, tá? Mas geralmente uma xícara e meia Já é suficiente, tá bom? Então o que que acontece? Eu vou bater Deixa eu explicar para vocês Porque eu vou ter que bater para lá Aí eu já volto para mostrar para vocês Já a primeira parte aqui, tá bom? Aí eu depois eu bato com o fuê Para vocês verem, tá? Ó, eu vou começar a bater isso aqui Esse... Essa manteiga com esse açúcar Até ficar um... Bem branquinho Bem clarinho, sabe? Aí quando tiver assim Eu vou acrescentar quatro ovos Acrescento um ovo Bato um pouco Acrescento outro ovo Bato mais um pouco Até finalizar os quatro ovos Tá bom? E aí eu volto aqui Para mostrar para vocês O que que eu vou fazer depois, tá? A sequência aqui Dessa massa de bolo De laranja É um bolo gostoso, gente De laranja Pedacinho de damasco no meio Pedacinho de chocolate Olha Pensa num bolo top Então eu vou bater aqui E volto para mostrar para vocês, tá bom? Olha só, gente Que massa linda Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó Olha só Que lindez, olha Já acrescentei os ovos, né? Um a um E fui batendo Como eu falei para vocês, né? E é assim mesmo Fica parecendo que está talhado, tá? Porque é um bolo amanteigado É normal, tá bom? Então o que que a gente vai fazer agora? Eu vou acrescentar nesse bolo Três xícaras de chá de farinha E uma xícara aqui de suco de laranja E se eu achar que é necessário Eu coloco mais um pouquinho de suco de laranja Tá bom? Então eu vou acrescentar aqui, ó Uma xícara Lembrando que esse meu medidor aqui É de meia xícara Que fica dentro do meu pote de farinha Deixa eu pegar meu fuê Meu fuê maravilhoso do bico do chefe, gente Tenho deixado para vocês aqui sempre O Instagram, eles têm site também, tá bom? Todas as minhas formas Meus utensílios aqui, né? De fazer bolo Tudo do bico do chefe, tá bom? E aí eu vou acrescentar aqui também Um pouquinho do suco de laranja E a gente vai fazendo assim, tá? Vai alternando Um pouquinho de suco Um pouquinho de farinha Que eu coloquei em uma xícara, né? De farinha Vou mexer E eu tava lá fora batendo o bolo, gente Rindo sozinha Porque eu sei que tem muita gente nova Que chegou aqui agora, né? E aí eu falei assim Ai, vou lá fora bater o bolo Acho que a pessoa pensa Doida, vai lá no quintal bater o bolo Mas, gente É uma cozinha que eu tenho lá fora Na minha área gourmet, né? Na verdade, é a cozinha que eu sempre usei A vida inteira Eu nem fazia comida, assim, sabe? Do dia a dia aqui dentro Mas, depois que os meus meninos foram embora, né? Para os Estados Unidos Os meus dois filhos A minha nora E meu netinho Miguel Então a casa ficou, né? Vazia Então eu não vejo necessidade De cozinhar lá fora, gente Só pra mim Pro meu marido e pra Riela, sabe? É por isso que eu tô usando Só a cozinha aqui de dentro agora Aí a gente tô explicando, né? Porque muita gente chegou agora nova Graças a Deus Então já tô explicando aí Gente, bolo amanteigado Dá um pouquinho de trabalho Mas é maravilhoso, né? Olha que massa Que massa top E o cheiro dessa massa? Deixa eu experimentar Hum Essa massa aqui É aquela massa, sabe? Que a gente gosta de comer, assim, no finalzinho Sabe? Quando é criança Agora eu vou acrescentar aqui a última xícara De farinha A minha xícara inteira, gente Ela tem 240 ml, tá? Muita gente pergunta Tem 240 ml Porque a metade daquela xícara ali É essa aqui inteira, ó Eu vou colocar aqui Ó, eu vou colocar as raspinhas De uma laranja E se a sua manteiga ou margarina For sem sal Aí você coloca uma pitadinha de sal, tá bom? Se já for com sal Como é o caso da minha Aí não precisa, tá bom? Ó, então eu vou dar uma boa misturada aqui agora E eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Prontinho, gente Que massa maravilhosa, olha Tá vendo, ó? Aí ela sai, né? Depois que você acrescenta A quantidade toda de farinha E do suco Aí ela sai aquela textura dela Que parecendo talhada Tá, ó Não precisa se preocupar não, tá? Se a sua italhar É normal, tá? Aí eu vou acrescentar aqui Uma colher de sopa De fermento Dá uma misturadinha aqui, né? Eu já untei a minha forma Porque eu estou sem desmoldante, gente Eu preciso descer No centro aqui da cidade Descer que eu digo Porque eu moro num bairro alto Preciso descer no centro Pra comprar desmoldante Marido A gente fala assim Marido, dá pra você Passar em tal lugar pra mim Pra comprar tal coisa? Ah, não sei comprar isso, não O marido de vocês é assim, gente? Conta pra mim Meu Deus do céu Não sei como é que pode Tem coisas tão simples, né? Mas que eles Então, ó Deixa eu pegar a minha espátula Que é mais fácil Então, como eu ia dizendo, né? Marido Tem uns maridos Que até compra, né? Assim, mas Meu marido é assim, gente Ele fala Ah, eu não sei comprar isso, não Melhor você ir Ele fala É engraçado Esses homens Olha que massa maravilhosa Gente do céu Agora eu vou pegar aqui Os damascos Olha só, gente É aquele procedimento Que eu já ensinei vocês Tá vendo? Passar na farinha Eu tenho quatro damascos aqui Tá? E uns pedacinhos de chocolate Mas é opcional Se você não quiser colocar Não precisa, tá? Eu tô fazendo assim Pra não ir O excesso da farinha Gente, como é um almoço Bem prático Eu não vou mostrar Passo a passo Pra vocês, tá? Senão o vídeo Vai ficar muito longo Vou mostrar algumas Coisinhas aqui Pra vocês, tá bom? Ó, e agora é só misturar Ó E eu vou acrescentar Na forma Já tem uma forma aqui Que eu untei, né? Forma bicos do chefe Também, gente Então eu vou colocar aqui Que fica mais fácil Eu mostro pra vocês Olha só, prontinho Já tá na forma Eu vou levar no forno Agora 180 graus Tá bom? Já tá pré-aquecido O meu ali Aí eu mostro pra vocês Quando ficar pronto Provavelmente uns 35, 40 minutos Tá certo? Olha só, gente Por aqui já temos Um bolo assado Olha só que lindo Aí já tô aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó, por aqui Eu já tô com a água Vou até desligar Que eu vou fazer arroz A batata Já vou ver se já tá boa Pra escorrer Que eu vou fazer purê Aqui a minha carninha Já tá meio caminho dado Agora eu só vou terminar De colocar temperos E pomolho Tem uma pessoa aqui falando Ó, oi, gente Oi, gente Fala Você também tá fazendo papá? Cara, na sua cozinha? Cadê? Me mostra Vamos lá ver Seu papá Vamos lá ver seu papá Ah, é O robô Eu pus ali Porque ele tava cheio de cisco Vamos lá ver sua cozinha Olha só, gente Vou mostrar pra vocês aqui Mostra lá Mostra o seu papá Deixa eu ver Mostra ali ela Seu papá Você também tá fazendo papá? Papá Ah, tá Também tá fazendo Ali na pia dela No fogão É Aí, olha só, gente A minha visita já chegou por aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Oi Tudo bom? É A Armandone chegou Eu falei pra vocês Que eu vou colocar junto Aqui no vídeo, né? O dia que eu fui na casa dela almoçar Aí eu vou colocar pra vocês aqui Né, Armandone? E hoje É aqui em casa Hoje Vim retribuir a visita Né? E eu vou mostrar pra vocês agora ali A mesinha que eu já montei Vamos lá ver, Armandone? Vamos Olha só, gente Já montei uma mesinha aqui Toda no rosa Que hoje é dia das meninas Né, Armandone? Com certeza Hoje é dia das meninas E aí, gente Eu separei essa louça Aqui, ó E já tá aqui também, ó Os pires E os pratos de sobremesa Mas como eu sei que a gente não vai usar aqui o pratinho de sobremesa ali hoje Junto na refeição principal Eu já deixei aqui separado, reservado pro café da tarde Porque daí eu vou usar esse mesmo americano que já tá aqui, né? Fica bem mais prático, mais fácil aí Então é isso, ó A mesinha já tá aqui O robô tá ali trabalhando Vou desligar ele agora Que quando eu peguei os americanos Eu dei uma sacudida E caiu um monte de pelinho no chão Por isso que eu liguei ele ali Mas é isso, gente Agora eu vou terminar meu almoço E vou mostrando pra vocês aí Conforme for acontecendo Mas eu não vou gravar passo a passo do almoço Porque senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Bora lá Olha só, gente Como é que tá o almocinho por aqui, ó Ó, então aqui tem a carninha, né? Que eu vou até acender agora o fogo de novo Vou acrescentar o molho E alguns temperinhos aqui, ó Aqui a batata já cozinhou Vou fazer purê Que tá lá na outra panela E aqui eu tô fazendo um arrozinho, ó Com cenoura Eu ia fazer com brócolis Mas eu preferi não colocar Porque não é todo mundo que gosta, né? Então, é isso Aqui a gente tá assim E depois eu mostro pra vocês aí Conforme eu tô fazendo as coisas Tá muito calor hoje aqui Muito calor Gente do céu Um calor Que meu Deus do céu Tomara que não chova tarde As meninas querem entrar na piscina Eu não sou muito fã, não Mas a Thaís, né? Que é a filha da irmã Dani Ela gosta bastante E sim Ela foi aqui em traparia Mas ela não chegou ainda Que ela vai vir direto do serviço Então, deixa eu colocar água No meu arroz aqui agora E o molho aqui na minha carne Depois eu volto falar com vocês, tá? Olha só, gente Mesinha finalizada por aqui Olha Que linda que ficou A Thaís também já chegou por aqui Vou mostrar ela pra vocês ali Ela tá com vergonha Não quer aparecer Mas eu já falei pra ela Que é só pra falar um oi pra vocês Olha só Aí ficou assim, ó Fiz uma saladinha aqui, ó Suco ali de abacaxi Uma saladinha aqui, ó De repolho, tomate Chimichurri Cheiro verde Tá uma delícia, gente Fiz um arrozinho aqui com cenoura Coloquei um alhinho frito aqui por cima Fiz aqui um purê de batata Aí coloquei mussarela E joguei a carne em cima, ó E coloquei Um pouquinho de queijo parmesão também Aqui tem franguinho grelhado E é isso, gente Partiu agora aqui, ó Almoçar Olha só E eu vou mostrar a Thaís ali Agora elas estão ali, ó Esperando pra comer, ó Fala um oi aí Deixa eu virar pra cá Fala um oi, Thaís A Thaís A irmã Dani A Ariella ali A Ariella já almoçou E tá querendo comer de novo Porque eu dei pra ela primeiro, né? A comida E ela diz ela que quer papá E essa moça linda aqui, gente A Thaís, ó Quando eu conheci Era uma menininha Agora já é uma moça Já vai casar, né, Thaís? Que Deus abençoe Deixa eu mostrar, gente Esse cabelo lindo aqui Dessas duas pra vocês Vira aí, Thaís Olha isso E olha Vou falar pra vocês Que aqui é natural, viu? Essa aqui, ó Ruiva natural Olha que coisa linda Olha a irmã Dani dela Pretinho Coisa linda, gente É as minhas irmãs da igreja, né? Coisas que só o Senhor pode nos proporcionar Que é amizades, né? Então, é isso Agora a gente vai almoçar Né, Ariella? Ai, Ariella, gente Não falou da Ariella Meu Deus O que é isso? É isso, gente Partiu almoçar aqui agora, então Olha só, gente Mesinha de café da tarde aqui, ó Prontinha A gente já almoçou Já conversou As meninas já entraram na piscina Junto com a Ariella Eu não quis entrar na piscina, gente Porque eu não gosto de piscina Então Eu preferi não entrar, tá? Mas Elas entraram Brincaram bastante E agora já saíram E a gente vai aqui agora Tomar um cafezinho da tarde Olha só como é que ficou o bolo, gente Que lindo que ficou, ó Eu fiz só uma caldinha Com aquele açúcar impalpável mesmo Glaçúcar, né? E calda de laranja E joguei em cima, ó E joguei um pouquinho de leite em pó em cima Pra não jogar açúcar Que eu acho que daí fica muito doce, né? Aí coloquei as rodelinhas de laranja ali, ó Olha que lindo que ficou E aqui, gente É o banoffee, né? Que eu fiz aí Mostrei pra vocês E Depois do almoço Ninguém comeu Na verdade Eu não tinha nem lembrado de sobremesa Acredita? Aí agora eu peguei a sobremesa E coloquei aqui E as meninas Como elas disseram que não estão Com muita fome Então eu coloquei aqui só o doce Né? E coloquei o bolo E um cafezinho E um suco ali, ó Também, ó Aí ficou assim a mesinha, ó Linda Usei o mesmo americano Que já estava, né? A louça também é O prato de sobremesa E o pires É da mesma coleção Do outro prato Que já tinha servido a refeição E assim Ficou linda, olha Ah, e esse Deixa eu falar pra vocês Que esse americano É da Jessica Ávila, tá? Vou deixar aqui pra vocês Aqui o Instagram da Jessica Ela tem vários americanos lá Tem guardanapo Que são assim do tear Olha só que lindo Acho muito lindo Esses americanos dela Então é Jessica Ávila Inclusive ela estava fazendo Um monte de promoção lá No Instagram dela, tá bom? Vamos lá ver Que vale super a pena Aqui o guardanapo Esse é o Dermacate Da Quiartes Delicadas O porta guardanapo Também é dela E ficou linda a mesa, gente Ficou uma gracinha E usei também o suplá Pra mesa de chá, né? Aqui, ó Aqui eu coloquei a colher Porque vai comer a sobremesa, né? Então tem que ter uma colher De sobremesa E coloquei ali, ó Um pratinho em formato de coração Que no caso Aquele ali é pra comer o doce E esse aqui Pra comer o bolo Por isso que tem aqui A colher E aquele pratinho ali Então é isso, gente Agora a gente vai aqui Tomar um cafezinho Né? Conversar mais um pouquinho E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí de acompanhar Mais um vídeo aqui Não esquece De se inscrever no canal Se você chegou aqui agora Já deixa o seu joinha Também aí E ativa o sininho Pra você não perder Notificação do vídeo Quando eu postar vídeo novo Tá bom? Então é isso Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E tchau, tchau E tchau